Filhos bem treinados, eles vão ser bem-sucedidos, sim ou não? Sim ou não? Eles vão ser autossuficientes porque não tem nada pior. Um cara há 40 anos dentro da sua casa. Mãe! 15! Meu filhinho! Nossa! É Benjamin Button, ele? Deve ser, tá ficando novo. Vai morrer novinho. Deve ser. O texto está dizendo, seus filhos serão autossuficientes, irão realizar coisas, farão coisas que você nunca fez, serão flechas na mão de um valente, mas estarão por perto de você. Que aprenderam a te amar. Aprenderam a te respeitar e a te valorizar. Esses são os filhos daqueles que temem a Deus e andam nos seus... Caminho. Eu sou de uma geração, hoje eu vejo mãe falando para o filho, você me ama, minha filha. Fale para mim. Você ama a mamãe. Na minha época, ele queria saber se nós amava nada. Você me obedece que eu te rebento. Mas eu... Mas eu... Nossa! Não vou... Fui criado com minha tia, que louvado seja Deus, que Deus a tenha. Mas minha tia me batia estilo carrossel. Aí eu girando e ela com a chinelo. E ô mulher para ter memória, ela lembrava de tudo que eu fiz ao longo da semana, normalmente batia na seita, que é para ela acabar com o final de semana. Você fez isso? Deixou o copo sujo? Hum? Hum? Uma vez ela me bateu, porque eu sumi com o óculos dela. E nela me batendo, o óculos estava aqui e caiu. Aquele dia eu achei que minha tia ia me pedir perdão. Porque eu não tinha sumido. Ela que não sentiu o óculos. E eu não dava para olhar para cima, porque eu só estava correndo. O campo de visão ficou pequeno. Quando o óculos caiu, ela parou imediatamente. De me bater. E eu olhei para ela. Ela pegou o óculos, olhou para mim e falou, vai embora que eu te bato mais. Bora. Quem aqui apanhou, levanta a mão. Louvado seja Deus. A Bíblia diz que toda criança tem que apanhar porque nasce doida. Está lá a provérbio, a vara da disciplina tira a loucura do coração da criança. Não estou falando e promovendo apologia à violência doméstica, não. Agora, como é que não bate em criança? Hum! Espirra acento. Reme é lento. Deixa o tamanhozinho. Já quer mandar. E nós? Faz curso de psicologia na barriga. Ele já chora rindo. Pode vir. Não vai me dar não? E aaaaaaah! Toma! Otária. Toma mesmo. Pare e pense. Escute só. Rapidinho. Filhos promissores, sim ou não? Autossuficiente, sim ou não? Produtivos, sim ou não? Mas ao redor da mesa. Reconhecendo a autoridade. Respeitando. Tem sua vida própria. Não precisa perguntar a você como é que gasta dinheiro. Tem mãe que o filho casa. Eu tenho que perguntar a mãe com o que que gasta. Ô, 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 querido. Você não casou? Antes de você casar, sua mãe era a atriz principal desse filme. E agora? Você casou? Agora ela é só com o adjuvante. Agora a principal é a dona que você casou. Ah, não gosto disso. Pois é. Então não casa. Entendeu? Ah, mamãe. E tem umas fé também ruim. Agora vai chegando o final de ano e você quer falar com a sua mãe. Que pela primeira vez você amadureceu um pouco mais. E quer passar o Natal na casa da sua sogra. E o ano novo na casa da sua mãe. Porque você nunca fez isso. Porque você sentia desconforto. Mas você amadureceu, cresceu. Expandiu. Foi pro próximo nível. E agora você chega lá pra falar com a sua mãe. Seja você homem ou mulher. Mãe, mãe, mãe. Vou falar um negócio com a senhora aqui. Que nós estamos aqui já no novembro. E esse ano eu conversei aqui com a Jandira. A minha mulher. E falei com a Jandira o seguinte. A gente tá aqui esses anos tudo passando o Natal. E o ano novo com a senhora vai no dia seguinte. Pra casa da mãe de Jandira. E esse ano. Eu vou passar o Natal com a senhora, mamãe. Mas o ano novo nós vamos lá pra casa da mãe de Jandira. O que que foi, mamãe? Não, nada, não, nada. Ai. Tô descurecendo. Traz um copo d'água aí, meu filho. Que eu tô achando que desse ano eu não passo mais. Eu acho que eu vou morrer com tanta ingratidão. Com essa Jandira. Com a miserável da mãe da Jandira. Pô, querido. Fica tranquilo. Que essas velhas ruins assim não morrem nada. Ninguém quer isso do outro lado. Nem Deus, nem o satanás. Olha lá. Você tá rindo? Mas é sério. Muito mais sério do que imaginamos. Maturidade. Vamos aqui porque... Vamos lá. Verso de número 4. Assim será abençoado o homem que teme ao... Assim como? O homem que será abençoado assim é qualquer um? Não. Eu leio uma frase de Filipenses e digo... Ah, porque Deus vai me prosperar. Que prosperar você. A frase foi escrita para os Filipenses. Paulo tá ministrando uma palavra para os Filipenses. Porque os Filipenses tinham o coração aberto no que diz respeito. A solicitude. Pessoas pegam uma promessa condicionada por alguém que fez algo antes e pegam para si. Não repetindo o comportamento que fizeram. Isso é loucura. O texto está dizendo assim. Assim como? Assim como eu disse desde o começo. Esse camarada vai comer... Certo? Do seu trabalho. Porque tem gente que trabalha igual um burro. E não sabe sequer para onde vai. Os seus recursos. Esse cara vai ser feliz. Esse cara vai mudar de nível. A esposa desse cara será extraordinária. Seus filhos serão produtivos. Mas terão a integridade de entender o respeito e admiração aos pais. Aí o texto vem e diz. Assim como eu já disse a vocês. Ou seja, é uma afirmação. Então, o homem que teme ao Senhor irá ser abençoado. Olha o verso 5. O Senhor te abençoe de Sião. Todos. Repita comigo todos. De novo todos. O Senhor vai te abençoar de Sião. Todos os dias da sua vida. Presta atenção. Você não vai viver de fase. Porque seu relacionamento com Deus não é de fase. Entendeu? O texto está dizendo. Todos os dias da sua vida. Você vai ser abençoado. Por quê? Porque você teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Tem gente que vive uma vida, quer seja financeira, quer seja espiritual, quer seja emocional, cíclica. Hoje eu estou bem demais e durante seis meses eu não estou dizendo que você não pode ter um dia ruim. Que você não pode ter um dia triste. Que você não está um dia abatido. Um dia cansado demais. Um dia com os hormônios descompensados. Não estou dizendo isso. Mas tem gente que é assim. Seis meses está na igreja louvado, seja o eterno e o fogo. Cadê o irmão? O irmão sumiu. Está onde agora? O irmão está lá na boca. Está lá cheirando um pó. Vi armado. Sangue de Jesus tem poder. Ele estava com a Bíblia e disse, depois é menino. Aí passa um tempo de novo. Cadê o irmão? Aí passa um tempo depois. Cadê o irmão? Cadê a irmã? A irmã está lá na igreja. E agora a irmã? Está lá no baile funk. Isso. De novo. Bora. Olha aí. Que história é essa? O texto está dizendo que a vida dessa pessoa será abençoada a todos os. Todos os. E olha o verso C para ele terminar. E viva para ver os filhos de seus. Eu gosto disso. Vida longa. Se tem uma coisa que a gente não está afim, seja franco. É de morrer. Hoje é dos mortos. Deus tem a todos. Deus tem a todos. Deus tem a todos.